Se você não tomar cuidado, os jornais farão com que você odeie as pessoas que estão sendo oprimidas e ame as pessoas que oprimem. Malcolm X, ativista dos direitos civis americano. As terríveis e indefensáveis imagens do ataque do grupo Hamas a uma área civil israelense em 7 de outubro de 2023 lançaram ondas de choque pelo país e ao redor do mundo. Não apenas mortes foram relatadas em seguida, porém crimes de toda a natureza, como estupros e outras atrocidades, foram divulgados pela mídia israelense e seus replicadores internacionais. Porém, um crime específico chocou a todos. O de que os soldados do Hamas teriam decapitado 40 bebês israelenses no kibbutz de Kifaraza. Não um, nem dois, mas 40 bebês em número par. Um ritual com certeza macabro. Rapidamente, agências de notícias do mundo todo começaram a replicar o que teria acontecido. Porém, sem detalhes, imagens ou mesmo a pilha macabra de 40 cabeças de bebês ou seus corpos. Apenas a frase impactante. E como não poderia ser diferente, as notícias foram replicadas no Brasil. Nas redes sociais de políticos e influenciadores solidarizados com o sofrimento dos israelenses. Após a viralização, a agência de notícias turca Anadoulo entrou em contato com um porta-voz das forças de defesa de Israel. E em resposta, obtiveram. Vimos a notícia, mas não temos detalhes ou confirmação sobre isso. Mas então, de onde veio a história? A repórter que aparece nas fotos de divulgação do ataque em Kifaraza nas publicações de influenciadores brasileiros é a jornalista Nicole Zadek do canal israelense I24 News, que no vídeo disse isso. Mas declarou depois, em sua conta no X. Os soldados disseram-me que acreditam que 40 bebês barra crianças foram mortos. O número exato de mortos ainda é desconhecido, pois os militares continuam a ir de casa em casa e a encontrar mais vítimas israelenses. Uma hora, Nicole diz que viu o corpo de crianças sem cabeça. Numa outra fala, diz que os soldados acreditam que 40 crianças foram mortas, mas não menciona sequer decapitações. Ou seja, nem a própria jornalista presente no local sequer confirma a morte de 40 bebês decapitados, diz na reportagem uma coisa e no X diz outra, e nem mesmo os soldados disseram isso a ela, apesar de relatar que crianças perderam a vida, porém não como, nem seu número ou disponibilizaram imagens. A agência de Nicole, a I24 News, que originou a notícia, é um canal israelense que, numa reportagem de 2019 do também israelense Haaretz, foi reportada como tendo mudado sua linha editorial para uma de apoio ao governo Netanyahu, visando manter sua concessão e demonstrando o possível viés na cobertura dos fatos no país. Então, os alegados 40 bebês decapitados pelo Hamas são, até agora, um telefone sem fio, onde quem conta um conto aumenta um ponto. Mas não há qualquer consenso do que realmente aconteceu no kibbutz, exceto vítimas civis de modo geral. O que, por si só, não é um acontecimento a ser relativizado, e, enquanto aos 40 bebês, pode vir ou não a ser confirmado, como mais uma atitude desumana ligada ao Hamas. Outro fator que complica ainda mais a questão é que vídeos antigos de decapitações reais, de crianças incluso, por terroristas na Guerra da Síria, estão sendo jogados em grupos de Telegram e outras redes sociais, como provas das supostas decapitações ocorridas em Israel, ainda que não tenham relação com o evento. Outros perfis divulgaram também que tudo havia sido confirmado utilizando esta foto como ilustração. Porém, a foto não mostra bebês decapitados, visto o tamanho dos corpos adultos, nem mortos israelenses, pois estes são geralmente envolvidos em sacos brancos pelos legistas, e os que são amontoados em caçambas são os corpos dos militantes do Hamas. Entretanto, a história dos 40 bebês já está servindo ao seu propósito geopolítico. Veja esse trecho da reportagem do canal Band News do Brasil. Perante tamanha brutalidade, o contra-ataque israelense é impiedoso. Quatro dias depois do começo da guerra, Mísseis continuam cruzando o céu a todo instante. Vemos uma área urbana inteira, com centenas de pessoas inocentes mortas sobre seus escombros, no que é chamado não de crime, terrorismo de Estado, chacina, genocídio, ou qualquer termo aplicado às atitudes do grupo Hamas. Mas simplesmente, o ato tenebroso é descrito como contra-ataque israelense, como se uma coisa fosse uma reação à outra, e talvez até necessária e justa, na mente de quem assiste. Em relação ao que aconteceu em Kfaraza, só que contra pessoas que sequer estiveram lá, mas pagaram preço. Não é de hoje que as guerras no Oriente Médio são palco também de uma guerra de informações. Em 10 de outubro de 1990, a mídia americana parou para transmitir o que é conhecido hoje como Testemunho de Naira, onde uma suposta sobrevivente kuaitiana das atrocidades das forças iraquianas foi ao Congresso americano para dar testemunho de que bebês chegaram a ser tirados das incubadoras e mortos pelos homens de Saddam, o que justificaria a chacina que George Bush pai infligiria sobre o Iraque, ao ponto que a secretária de Estado americana, Madeleine Albright, se incitiu totalmente confortável para dizer isso aqui em entrevista depois. Naira estava mentindo e era filha de um aliado político de Bush, um dos maiores escândalos de notícias falsas estatais da história recente, mas o público foi levado por aquilo a apoiar a reação e a morte de milhares de pessoas no Iraque, com direito até uma secretária de Estado dizendo que não se arrependia e que achava que as crianças iraquianas mortas era uma atitude que valia a pena. Mas voltando para Israel e Palestina, infelizmente a morte de bebês de forma brutal não é incomum por lá, só que nem sempre recebe toda esta atenção midiática. Em 31 de julho de 2015, a Cisjordânia testemunhou o ataque de Duma, onde colonos israelenses invadiram o vilarejo palestino e incendiaram casas, matando o queimado vivo, um bebê com foto, nome e sobrenome, Ali da Wabshir, que virou um cadáver grotesco. A morte de Ali foi seguida por comemorações em casamentos em Israel, onde extremistas judeus esfaqueavam fotos do bebê morto e cantavam versículos bíblicos de Juízes 1828, mudando a palavra filisteus para palestinos. Você provavelmente nunca ouviu falar sobre isso. Se pergunte o porquê. A violência contra civis, não importa de onde venha, precisa ser condenada. Mas fica o alerta para você que está assistindo. Verifique o que compartilha, acredita e logo divulga, principalmente se realmente se importa com as vítimas de zonas de guerra, sejam elas israelenses ou palestinos inocentes, pois há uma lição a ser aprendida na história infantil de Pedro e o Lobo e nas mentiras de guerra. História Islâmica com Mansur Peixoto